Música Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes O medo é um carrasco impiedoso. Atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias e de todos os credos religiosos. O medo é mais do que um sentimento, é um espírito. Paulo disse que Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de poder e de moderação. A ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta, não temas, não tenhas medo. Você pode vencer o medo, entendendo que Deus está com você, que Ele está no controle. E que Ele está trabalhando em seu favor e não contra você. Descanse no cuidado de Deus e vença o medo. Música 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 Música